Finalmente, novidades de Five Nights at Freddy's 2 do filme foram reveladas. Temos data do início das gravações do filme, a logo oficial, o primeiro pôster oficial junto com a data de lançamento. E apesar de todas essas novidades, uma antiga polêmica retornou para assombrar os filmes de FNAF. Vem comigo nesse vídeo e juntos vamos conferir todas as novidades de FNAF 2 do filme, e também entender essa polêmica que assombrou o primeiro filme de FNAF, e pode também assombrar o segundo filme de FNAF nos cinemas. Já pensou criar conteúdo para o YouTube, mas não sabe nem por onde começar? Clique aqui agora no ebook YouTube de sucesso criado pelo próprio canal Nerd Brothers. Você que é iniciante, pode ter agora em mãos as melhores dicas para fazer um canal no YouTube de sucesso. Dicas essas que eu aplico nesse canal e até mesmo em vários outros canais que vocês nem tem ideia que são meus. E não importa se você é tímido na frente das câmeras ou se você acha desinteressante. Eu não me acho interessante, tá eu aqui com mil milhões de inscritos e monetizando canais no YouTube em 3 meses. Então adquira agora o ebook YouTube de sucesso no primeiro link aqui na descrição, e comece agora sua jornada como criador de conteúdo aqui no YouTube. Fala Nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. Há alguns tempos atrás, Matthew Lillard, o ator que interpreta William Afton nos cinemas, ele postou uma foto em suas redes sociais, divulgando o dia em que as gravações do segundo filme de FNAF iriam acontecer. Muitas pessoas antes estavam imaginando que o segundo filme estrearia esse ano, mas na verdade que não. 2024 é o ano de produção de FNAF 2, e em 2025 só que o filme vai chegar. Mas então, Thiago, e que dia que eles vão começar essas gravações? Já tem uma data oficial mesmo, ou era só coisa da cabeça do Matthew Lillard? Bom gente, é uma data oficial, e parece que vai começar daqui a exatamente a nove dias. É que eu tô gravando hoje o vídeo no dia 18, né? Mas as gravações começam no dia 27 de outubro. E é óbvio que com as gravações começando, nós podemos imaginar que fotos vão vazar dos bastidores, muitas coisas novas vão surgir. Quem sabe ter um vazamento dos animatrões completos seria bem interessante. O negócio é que com as gravações começando, vazamentos vão surgir. Então eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal pra sempre ficar por dentro de todas as novidades sobre o filme de FNAF. A segunda novidade que temos foi o pôster divulgado, juntamente com a data de lançamento do filme. Assim, muita gente provavelmente não sabia onde exatamente eles revelaram esse pôster pela primeira vez. A primeira revelação desse pôster foi num evento chamado New York Comic Con, que é um evento grandioso que rola lá nos Estados Unidos. O negócio é que não só o pôster veio junto, mas veio junto com a data de lançamento já nele. E o pôster revela o Toy Freddy, bom, pelo menos eu espero que seja o modelo oficial do Animatronic, atrás de uma cortina vermelha e um 2, remetendo ao segundo filme de FNAF. E embaixo do 2 está escrito dia 5 de dezembro de 2025. Ou seja, pra galera que achou que a gente ia ver o segundo filme em outubro novamente, na verdade não. Parece que dessa vez eles estão querendo fazer as coisas do jeito certo. E a promessa está sendo muito maior do que foi do primeiro filme. Como eu havia dito, esse Toy Freddy pode ser o modelo oficial do Animatronic. Eu não vou confirmar nada porque, né, vocês sabem, né, hoje em dia dá pra fazer qualquer coisa aí no computador. Mas se esse for o visual oficial do Toy Freddy no segundo filme de FNAF, já podemos perceber que existem diferenças da versão do filme para o jogo. Era óbvio que adaptações iam acontecer. Na verdade é uma mudança muito pequena, que na verdade é sobre os olhos dele. Diferente do dos games, o Toy Freddy do filme, ele tá com essa parte de cima do olho azul. Acho que é pálpebra que chama. E eu particularmente gostei disso. Se esse for realmente o modelo oficial do filme, mano, pra mim tá nota 10. Uma adaptação que encaixou perfeitamente e deixou o personagem com uma cor diferente, né, não fica todo marrom que nem é no FNAF 2. Mas, por incrível que pareça, tem uma polêmica que tá voltando aí, né, a galera que acompanhou toda essa trajetória do primeiro filme já deve estar ligado no que é. Essa polêmica é nada mais, nada menos do que os filmes não darem medo. Isso porque os animatronics do universo de FNAF tem olhos normais, só que quando eles começam a andar pela pizzaria de uma forma mais assassina, os seus olhos ficam escuros, com apenas um pontinho branco. E o pôster de Five Nights at Freddy's 2 não mostra os olhos escuros em momento nenhum. Olha aqui, eu tô vendo um pôster aqui do meu lado, cara, o Toy Freddy tá com o olho normal. E esse é o medo da galera. O primeiro filme de FNAF tinha que dar medo e, bom, o filme só dá susto. Tratando-se de um filme de terror, você espera ficar com medo assistindo o filme. E o primeiro filme não entregou isso de forma alguma. Já a promessa com Five Nights at Freddy's 2, Scott Carlton já disse que eles querem dar mais medo no público. Tanto que o ator que interpreta o Mike Schmidt no filme de FNAF, o Josh Hutcherson, ele já vem ao público falar que o segundo filme vai dar muito mais medo. E eu, como sou uma pessoa sonhadora, eu acabo acreditando nessas coisas. Mas aí me lança um pôster desse e eu fico meio, hum, será mesmo, mano? Bom, o negócio que a gente pode fazer é confiar. Se tem um Toy Freddy desse jeito no pôster, pelo menos fidelidade eles estão mantendo. É, da mesma forma que o primeiro filme eles mantiveram também. Mas a galera tá querendo terror nesse filme. E o pôster não entregou isso. Mas é aquilo, é o primeiro pôster ainda, gente. A gente não tá nem a um ano do filme estrear nos cinemas. A gente teria que tá em dezembro pra aí sim, daqui a um ano exato, o filme chegar nas telonas. Então a gente tem que manter a calma. Tem muito tempo de produção ainda do filme, vai ver eles nem tem nada gravado. E esse pôster é só pra eles anunciarem que o filme vai chegar numa data específica pra galera não ficar naquela ansiedade. Porque ele enrolou com o Sonic 3, né? Sonic 3 aqui no Brasil teve aquele bagulho de Ai, o filme adiou, o filme não adiou, como é que é? Vai lançar em janeiro, vai lançar em dezembro e ninguém sabe de nada. Pelo menos aqui já deixaram uma coisa bem explícita na nossa cara, mano. É no dia 5 de dezembro que o filme vai estrear. Então a gente tem que ficar ligado nisso daí. Pelo menos agora a gente vai ficar só com aquela ansiedade de chegar logo no dezembro de 2025. E não ficar esperando um anúncio ou alguma coisa do tipo, né? Que ele enrolou com o Sonic 3. Mas enfim, depois de todas essas polêmicas, depois de tudo isso, surgiu uma nova logo do Five Nights at Freddy's 2, o filme. E essa logo, ela não tem nada de muito especial além da sua cor. Comparado ao do primeiro filme, que era amarelo, a logo oficial de Five Nights at Freddy's 2 é roxa. E é uma cor meio insuspeita para o universo de FNAF. É, a cor roxa muita gente já sabe, né? Tem tudo a ver com o homem de roxo, talvez algo relacionado à Puppet, né? Com aquelas lágrimas roxas dela. Mas eu acho que é realmente algo envolvendo ao William Afton. Já que provavelmente ele pode ser ou protagonista desse filme, ou ele vai ter muito mais participação. Como William Afton, não como Spring Bonnie. Até porque Five Nights at Freddy's 2, na teoria, se passa antes do Five Nights 1. Então a expectativa é que o segundo filme conte acontecimentos antes do primeiro filme. Pelo menos, é o que a gente espera. E aí, nerds? Curtiram as novidades? O que você achou dessa polêmica aí? Vocês acham que vai ter os animatórios com olhos escuros do filme? Vocês acham que eles vão ficar só com os olhos normais mesmo? Bom, já comenta aqui embaixo. Eu acho que vai ter os olhos escuros, porque isso ficou mais para os animatórios de FNAF 2. Mas eles quiseram manter esse elemento mais para o segundo filme mesmo, para realmente o segundo filme dar mais medo. Bom, deixem suas opiniões aqui nos comentários e também deixem o like no vídeo se vocês curtiram todas as novidades. Eu sou o Thiago Roque e a gente se vê, nerds, no próximo vídeo. Fui!